Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui a gente está com o WillPlantam, e no vídeo de hoje vamos jogar uma partidinha de Black Squad no mobile Team Deathmatch. Antes de mais nada, clica aí no gostei, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações, para que você não perca nenhum vídeo aqui do canal e vamos para a partida. Eu não gosto de jogar esse lado para o barro, esse lado aqui, para o pessoal ficar tudo roxando aqui, naquele lado onde eu estou mirando. Caraca! Vamos lá. Isso, vamos prendê-los lá, vamos prendê-los lá, não vamos que eles vim por aqui. Não, vamos que eles vim por aqui. Vamos pegar aqui no Red Glitch. Olha o Snipe, mané. Como é isso? Tu errou, o Snipe vai te dar só uma e acabou isso aqui. Vamos lá, nada de ficar, vamos roxar. Vamos ficar no mapa. Vamos lá. Cara, perto de 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12. Vou tentar mais uma vez ir por cima. Eu não matei ninguém. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Olha, pegar um aqui. Peguei um. Ele estava carregando. Bora. Daqui a pouco para acabar. Peguei outro aqui. Ah, o Bonho. O Bozeiro, o Bozeiro sempre vem. Vou pegar e buscar aqui, tentar dar a volta e pegar do lado do outro lado. É difícil. Mas, vamos escantar esse aqui. Não posso pegar ele não. Vamos voltar atrás de mim aqui, é isso? Ah, não vaza a parede. Ah, mano. Te matei, mano. Os dozeiro. Filho de uma mãe boa. Ah, não vou invadir agora. Ah, mano. Conceito de estratégia. Invadir, caro. Vamos lá. Vamos lá, vamos pegar um aqui. Ah, não. Como ele não morreu, mano? Como ele não morreu? Como? Fiz pra mim. Vai, invadir. Vai, invadir outro. Sai, sai, sai. Bora lá, favela do play. Tchau. Tchau. Tchau você. Tchau você. Morri aqui com o cara que estava... Campeirando, né? Pegou uns por baixo da discussão. Tchau. Vamos lá, vamos lá. Vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Como? 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 Eu tava um alto, vamos lá, assiste ali Vou pegar a discurso pra cima Olha que maneiro seu, é a bela do player Peraí Sabia que tava vindo, já vim no TREFIRE ainda pra... Vamos tentar guardar o alto O cara ali, eu não vi Tá ficando só ali Ah, você só pega de perto De longe Ah, é tão suficiente de sniper ali 515 sniper com essa pistola É ruim É ruim Ah, que fofinha, que fofinha Agora eu vou fazer uma segunda Uma segunda Uma segunda é o que? Vamos ver Ah Aparece, aparece aí pra mim, aparece Obrigado trem Por passar no momento que eu to gravando Ah, não, 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 não T Loaca Loaca A gente mexe a dois agora Isso é tudo bem Isso é tudo bem e vamos e vamos arregindo 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 Vamos lá agora aqui em cima. Agora que a gente está quase... Acho que a gente está perdido aqui. Eliminou com a AK-47. Acabou a partida e perdemos. Ah pessoal, mais uma derrota. Tranquilo. Acabou a partida e perdemos. Eu nem sei quantos eu matei. Eu morri bastante essa partida. Mas eu estou de certa forma melhorando um pouquinho. Vamos lá. Matei 14. Morri 20. Só tem que morrer menos. O vídeo vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Clica no gostei se você não clicou no início do vídeo. Se inscreva no canal. Adicione o vídeo nas suas redes sociais para compartilhar para mais pessoas que possam assistir. E clica no sininho para ativar as notificações para que você não perca nenhum vídeo aqui do canal. Um forte abraço a todos e... Tamo junto na pegada.